Atenção comunidade milagres, estou aqui para convidar todos vocês e principalmente você mulher, para assistir o mais novo programa através da Rádio Som da Terra, o programa A Voz das Marias, da Associação Comunitária de Milagres, com apoio total da Embaixada dos Países Baixos e com a parceria da Rádio Som da Terra, que irá ao ar todas as terças e quinta-feira, às 14h, e pelas redes sociais, às 15h, através do Facebook da Associação Comunitária de Milagres. Esse programa é feito para você, mulher milagrice, mulher da região, mulher que precisa melhorar, aprender e se juntar a nós na luta por melhores condições de vida para nós, mulheres. Espero vocês. Obrigada.